Vamos ver o vídeo aqui, o vídeo do, 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 das miniaturas aqui, ó, é isso aqui que eu tava falando, ó. Vou ver direto no Instagram do Eduardo Kartocchi, pô. Encontrei essa Brasília igual da miniatura. O problema é que tá alto pra caralho, tá não? Miniatura, então, entreguei para o dono. Tá não, né? Pô, pode deixar, não precisa tirar não. Tá tranquilo? Não, piado, tchau. Bonito, né? Pô, valeu, eu queria te dar um presente. Presente pra você. Pô, da hora, irmão, valeu? O moleque matando um senhor cachorro-quente. Pô, do caralho, né, mano? Pô, tipo assim, eu não tenho muito tesão em carro, não, assim, de ter carros antigos ou de ter carros novos também. Não tenho. Mas se eu tivesse também, eu não teria nenhum problema. Eu acho muito maneiro, mano. O meu sogro, ele tem um Fusca Pica, tá ligado? E eu acho do caralho, mano, eu acho do caralho. Eu acho muito foda. Mas é muito caro, né, mano? É muito caro. É muito caro. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, o cara tá felizão ali, mostrando pros amiguinhos lá, mostrando pros amigos. Caralho, é meu carro, olha lá, é meu carro. Caralho, é teu carro, olha lá. Me sigam para mais... Pô, esse momento final foi do caralho, né? Tipo, não teve... Que maneiro, cara. Pô, meu carro aqui, o cara me entregou meu carro, irmão. Tu viu? O cara entregou meu carro. Estava andando quando vi esse Galaxy Placa Preta. Pô, Placa Preta... Então peguei uma miniatura dele e deixei no para-brisa para o doido. Tipo assim, não é doideira o cara ter um saco de carrinhos dentro da mala? É doideira. Ele bota ali, o cara chegando, hein? Acabou. Acabou não. Esse que adora. Aqui, ó. Presente do senhor. Ah! Muito bem! Eu já vi vários, meu. É, a gente só que nem tá por aí. Ai, ó, tá certo. Valeu aí. Eu que agradeço. Caralho, cara. Pô, da hora, né? Estava andando quando... Estava andando quando vi essa minicédia da 45 AM de idêntica miniatura. Pô, isso é muito doido, mano. Cara, inacreditável, né? O bagulho é igual, mano. Então deixei de presente para o doido. Presente pra você? É? É, olha. Tá brincando, cara? É, presente mesmo. Muito mais carro, cara. Muito mais carro, cara. Demais, demais. Corre igualzinho. A roda é tudo, cara. Sim. Obrigado. É igualzinho. A roda é tudo. Obrigado. Caralho, rolado. Bonita, bonita, bonita. Calma aí, filha da... Caralho. Pô, assim, tirou um bom hondão, né? Estava andando quando vi esse 350Z. Infelizmente, só tinha o 370Z, mas entreguei mesmo assim. Nunca vi esse carro na minha vida, mano. Mas é boladinho, né? É seu? É, presente? Aham, pra você. Então tá bom. Então tá bom. Obrigado. Tem que fazer o outro. Aham, isso. Valeu. Tá bom, obrigado a fada, né? Valeu. Tá bolado, né? O velho foi embora. Teve jeito. Partiu e foi... Pô. Estava andando quando vi esse Mustang e TheBog. Então resolve deixar uma miniatura para o dono. Tá bolado, né, mano? Ficou esperando o cara voltar, o cara não voltou, mané. É mole, cara. Porra. Estava em um evento quando vi esse Fusca igual da miniatura. Então resolve deixar um presente para ele. Pô, esse é o mais brabo dos vídeos. Esse eu já tinha visto. Pô, esse é do caralho. O cuidado da parada é muito bizarro. Presente pra você. Pô, obrigada. Pô, obrigado da raça. Chão de bola, né? Muito bonito o carro. Boa demais, demais. Obrigado. Pô, esse carro fica forte. É tu também, Tirei? Quero que sai. Hã? Dois, três, quatro. Nada. Valeu. Valeu. O cara ficando felizão. Muito valeu. Sem falar, cara. Pago mais topo aqui. Tamo junto. Valeu. Valeu, valeu. Me sigam para mais... Tem jeito, eu vou comprar um Fusca. Comprar um Fusca, foda-se. Vou comprar um Fusca e ficar estacionando nos lugares pra ver se ele bota o carrinho de presente pra mim. Andando pelo estacionamento quando vi esse maverino. Olá! Sorte era da mesma cor da miniatura. Meu Deus. Agradeço ao presente. Disse que tem vários, porém nem um dessa forma. O que esse cara anda também é brincadeira. Ele tá sempre andando, né? Por sorte, tinha uma miniatura da mesma cor e resolve deixar no para-brilho. Caralho. Certo de andar, pô. Ele achou que estava tirando foto, mas expliquei que era de presente para ele. Ele agradeceu e quis mostrar o interior. Por sorte, não tem nada a ver com o fato de ele ter 4.500 carrinhos no porta-mala. Não, ele é um cara bastante sortudo. Tipo assim, ele tem 7.000 miniaturas na mala e, por sorte, ele sempre acha um carro que... Porra. Pô, mas isso é do caralho. O gasto que ele tem de dinheiro com isso é surreal, né? Porque essa miniatura é só do cara, né? Me sigam para mais vídeos assim. Pô, ele dá de presente para os caras, né, mané? Puta que pariu. Estavam... Alô, Hot Wheels. Vai patrocinar um amigo, não? Dando quando vier a CM3 com o Titião. Que homem, o carro tá sozinho, parado, mano. Tipo, só tem um carro no estacionamento. Vai tomando, cara. Tinha apenas a M2, mas tá valendo. Pô, e particularmente essa cor, que pode causar o estacionamento de muitos, me agrada, mano. Eles não perceberam, então chamei, eles... Mas o cara não percebe que tem um bagulho aqui, cara. Tinha caído no canto do para-brisa. Ele agradeceu e pedi para acelerar. Valeu. E pedi para acelerar. Acelera, irmão. Vai embora. Vai, vai. Tipa daqui, porra. Pelo amor de Deus. Nem agradeceu. Vai, acelera. Vai embora. E pedi para acelerar. Rala, 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 rala. Ih, tá sem áudio. Caralho. Pô, olha como é que... O cachorrinho, mané. Tá sem áudio agora, porra. Ah, esse aí ele já entregou para o cara lá. Saiu o som do vídeo. Não tem jeito. Chegaram antes para eu deixar no para-brisa. Ai, cara. Ficou com vergonha. Caralho, não entregou, mané. Entregou, entregou. Pô, olha isso, cara. Que bonitaço dentro. Pô, velhinho. Felizinho. Pô, valeu. Caralho, porra. Tranquilo, tamo junto. É nóis. Aumente o som. Acabou o som. Aumente o som, DJ. Quando vi um Mustang, deixei uma miniatura no para-brisa. Ele foi melhorando, né? Me sigam para mais vídeos assim. Pô, o cara olhou para o lado, né? Ele perguntou se era mesmo para ele e agradeceu o presente. Pô, não tem jeito. Pô, não tem jeito. O cara ficou feliz, né? Ah, eu acho que sim, né? Ele comprou todos, pô. Ele comprou, né? Encontrei essa discovery igual a da miniatura. Então, resolve deixar no para-brisa para ver a reação dele. Não, tipo assim, esse pedido de acelera aí é um crime, né? Porque a galera tá lembrando, né? Já vai ali o... Porra. Esse colito de gasolina ali, né? E que não tá barato, né? Ô, velho. Porra essa, um filho da puta deixou isso aqui. Que que foi? Aí ele vai ver o carrinho e falar... Ih, caralho, o carrinho, mano. Ah, o carrinho. Baneirinho, deixa ver o que foi. Ih, tudo gravando. Ele agradeceu e perguntou se queria ver o carro. Olha esses seis lugares. Pô, tá maluco. Pô, bolado. Olha isso, mano. Caralho, o juteiro, mané. Porra. Me sigam para mais vídeos assim. Bravo. Porra, se pegaram a porrada... Já era. Já era, já era. Pô, tá maluco. Último, último. Estavam tanto pelo estacionamento quando vi esse auditeto é conversível. Então resolvi deixar uma miniatura no para-brisa para o turismo. Caralho, a mulher meteu um passinho de ti. Caralho, o carro não é meu, a capota não abre. Tá todo fudido. Cara, eu nunca me esqueço disso. Tipo assim, quando eu era moleque, uma amiga minha namorava um cara que tinha um áudio de TT. A gente estava no terceiro ano do ensino médio, né? Tipo assim, porra, todo mundo era... Eu pedia dinheiro para o meu pai para comprar um joelho no colégio, pô. E ela namorava um áudio... Ela namorava um áudio dessa galera. Namorava um cara que tinha um áudio de TT. O cara buscava ela no colégio de áudio de TT. Um áudio de TT vermelho. Porra, aí era doideiro. O moco era atirador de airsoft. Era o auge da masculinidade, tá ligado? Tipo assim, eu falava, eu falava, caralho, mano. Esse moleque aí tá maluco, pô. Imbatível. O moleque é... O moleque tem um carro foda, atirador, inteligente, jogado. Não tem jeito. Aí seguiu a vida, né? Terminou com ele. Casou a semana passada ela com outro cara. A vida não tem dessas, né? Mas, tipo, ficou aí a ideia no ar. Na época, né? Quando eu olhei... Aí, né? Qual o carro do marido hoje? Ah, não sei, não sei. Não faço ideia. Não faço ideia. Sentiu uma mágoa nas palavras? Casando aqui, isso aí tá maluco, pô. É clarinho, pô. Minha amiga... Porra, a mais... É porque eu queria ir no casamento dela, né? Que ela me convidou. Só que como eu tenho medo de avião, eu peidei na farofa. Ela vai ser madrinha no meu casamento. Foi o que eu falei. Tomara que ela não leve pro pessoal, né? Nem dei parabéns pra ela, mano. Nem mandei mensagem. Eu vi os stories. Falei com a Ana Beatriz. Falei, caralho, a Clara casou hoje, maninha. Porra, pica. Pô, caralho. Aí a gente foi repassar a lista de padrinho e madrinha. A gente falou, porra, será que a Clara vem? Falei, porra, acho que ela não vai vir, mano. Porque... Vai dar o troco, né? Não tem jeito. Tipo assim, pô, não fui no casamento dela. Ela vai falar, pô, por que que eu vou no teu se tu não veio no meu, né? Ela não vai estar errada. Merda, né, cara? Falei legal. Ela não está errada nem um pouco, né? Porra. Pô, ela nem postou nada no... Ela não postou nada no feed do casamento também. Não queria, hein? Bloqueado, bloqueado. Não, mas ela vai, ela vai. Pô, tem que mandar. Peraí, vou mandar uma mensagem. Não é porque não fui no teu casamento que tu não vem no meu, hein? Rancor é um sentimento ruim. Abso. Eu joguei completamente a culpa nela agora. Se ela não vier, ela é rancorosa.